E hoje eu vim visitar uma casa de uma dupla sertaneja que é sucesso por onde passa e me disseram que eles vão fazer um prato. Podia ter escrito outra repórter, né, produção? Mas ainda bem que só é eu, gente. É doce. Eu nasci antes do doce. Quando eu nasci, não tinha doce no mundo. Quando eu descobri o doce, meu amor, eu cheguei a 90 quilos, mas fui feliz. E eu quero saber quem é essa dupla e que doce é esse que faz tanto sucesso por onde eles passam. Será que eles estão acordados? Fechou a madrugada toda. Ó, ó, Diogo. Cadê o Diogo da dupla Diogo e Deluca? Cadê o Deluca? Eu achei. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Rapaz, eu falei assim, tinha que ter outra produção, tinha que ter outra repórter. Não, ainda bem que me pôs. Eu fiquei sabendo que o doce é maravilhoso. É um doce, eu sou oficiado, um doce de leite. Você é que faz? É, sou eu mesmo. Vai pra cozinha? Vamos pra cozinha, dá uma mexidinha no leite, bem tranquilo. O doce é bom demais. Ah, eu sou oficiado demais. Acho que eu nasci bem antes. Acho que eu sou oficiado em doce mais. Você gosta? Eu só perguntei por perguntar. Pergunta pro gordinho se gosta de doce de leite. O prato do dia hoje é doce. E não é qualquer doce não. A avó chama esse doce de quadro. Mostra aqui pra gente, André Almeida. A avó chama esse doce de quadro. Doce de pedaço. Doce que mais? Doce gostoso? Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. É doce de leite, gente. Tá com a cara ótima. Vamos apresentar então? Simbora. Vamos lá. Vamos preparar aqui na cozinha com Diogo e Deluca. E olha só. Tcharam! Me explica pra gente, o que são esses ingredientes? Aqui, 400 gramas de leite em pó, 1 kg de açúcar refinado e 200 ml de água. Isso é tudo? Só, só isso. Aí é só deixar a flor montada. Então, primeiro passo, pegue o... O açúcar. Então vai lá. 400 gramas de leite em pó. 1 kg de açúcar refinado, mais as 400 gramas de leite em pó. Isso. E aí, a que hora é que liga o fogo? Agora pode pôr a água primeiro, 200 ml de água. Ah, vai fazer um mingauzinho então. É, isso aí. Tudo desligado, gente. Isso, tudo desligado. Pode jogar aí, assistente. Pode jogar tudinho, hein? Aí, só mexer um pouquinho. Misturou só com os ingredientes. Então tá misturando, misturando. Pronto. Nem ligou o fogo ainda. Agora vamos desligar o fogo. E aí a gente marca quanto tempo? Vou colocar, pôr no celular. Começou a ferver, marca 10 minutinhos. Mexendo sem parar. Mexendo sem parar. Agora é só misturando. O tempo todo. Só misturando de leve, pra não grudar. Olha lá o start. Olha lá o start. Olha lá, André. Iniciou, que é muito importante. Começou a ferver, marca 10 minutinhos exatos. Depois desliga o fogo e mexe mais uns 5 minutinhos. Quer dizer, as meninas que estão aprendendo a cozinhar, os rapazes que estão aprendendo a cozinhar, é bom usar até um celularzinho pra cronometrar. Muito, muito, muito bom. O relógio tá marcando 8 minutos ainda, agora tá bem líquido aqui, né? Tá mudando, começando a mudar de cor já. Soltando, já sentindo que tá soltando da panela. Já tá soltando da panela já, ó. Já vai mudando de cor. E vem cá, onde é que você aprendeu a fazer esse doce? Há muito tempo atrás, eu vi um receito na internet. Aí, do nada, aqui em casa, minha esposa tinha até saído pra rua, falei assim, ah, vou inventar um doce pra ela aqui, pra gente ver se dá certo, né? Aí comecei a mexer, lembrei dessa receita na cabeça e deu certo. Canta pra mim uma modinha de vocês aí. O que vocês estão cantando que tá fazendo sucesso aí? Vai, tem uma música muito linda que a gente fez pra vocês mulheres, que tá tocando bastante nas rádios do Estádio Goiás. Fazer um pedacinho, Diogo? Vai, tem um pedacinho. Olha só. Ó, deu os 10 minutinhos, desliguei o fogo, ó. Olha, ela ficou moreninha. Ó, desliguei o fogo, agora você mexe mais em torno de 5 minutinhos. Foi o fogo desligado, ó. A textura já mudou, tá vendo? Ó, a cor, já pegou uma cor, uma cor melhor, ó. Agora mais 5 minutinhos, 5, 6 minutinhos mexendo. Ó, tá moreninha. Como nada sai de graça, nesses 5 minutinhos aí a gente quer música. Então vamos contar pra vocês uma música que a gente tá feliz demais. Tem 48 horas que a gente lançou ela nas redes sociais, no YouTube, com o nosso amigo MC Chocolate. E essa música já tá... Tá entrando funk também. Tá entrando funk também. Sim, na verdade a música sertaneja engloba tudo, né? E carnaval, ritmo de carnaval. A gente lançou ela em 48 horas e já tá com mais de 300 mil acessos. Vou fazer um pedacinho pra vocês, com todo carinho. Solteiricidade. Bora. Solteiricidade. Imagina solto na cidade. Lembra tipo isso? Solteiro com felicidade. Eu já pensei solteiro na cidade. Dá na mesma. Dá na mesma coisa, sabe? Porque tinha na valer. Ela tem solteiricidade. Tá solteira e olha a cara de felicidade. Ela mexe do jeito que quer, ninguém pega no pé. E rebola de cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo. Ela tem solteiricidade. Solteira e olha a cara de felicidade. Ela mexe do jeito que quer, ninguém pega no pé. E a bola de cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo. Agora é só pôr na forma. Só pôr na forma, ó. Isso aí, meu assistente. Pôr a rapatudinha em cima. E aí, será que tá pronto? Olha só, eu acho que já tá no ponto de corte, ó. Ah, e nesse ponto aí? Tá no ponto, ó. Inclusive você pode cortar pra gente. Fica meio durinho, mas é assim mesmo, gente. É, sim, é só pra cortar mesmo, ó. Ó. Parabéns. Obrigado. E você viu que é fácil fazer? Pois é. Qualquer pessoa... Gente, a gente compra o que é doce na rua achando que é doce de leite. É doce de leite em pó. Doce de leite em pó. Bem, bem fácil de fazer. Olha só. E você viu que é o doce de leite em pó. gembira, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma